Hoje nós fizemos um vídeo, foi enviado aí para vocês, Zé Neves, se você tiver até as imagens, poderá passar aí, que eu fiz uma matéria exclusiva para o Diário do Sertão, saí eu mesmo, fui às ruas, como cinegrafista, e tem uma coisa que está preocupando demais o comércio de Itaporã, é que as lojas estão fechando, mas fechando literalmente esse vídeo que eu mandei para você aí, foi uma volta que eu dei numa parte da Getúlio Vargas, a Getúlio Vargas é a avenida mais valorizada do Vale do Piancó, não é de Itaporã, não, do Vale do Piancó, todo comerciante, quando chega, comerciante de fora, ele quer colocar um comércio aqui, e dificilmente achava prédio para alugar, e só aí, nesse vídeo que eu mandei para vocês, Zé Neves, 10, são 10 prédios desocupados numa parte da Getúlio, eu fiz do semáforo até o Banco do Brasil, a outra parte ainda tem também prédio desocupado, então isso é muito preocupante, são comerciantes que fecharam as portas, que não voltam mais, a verdade tem que ser dita, algumas estão abertas ainda, porque os próprios donos são os empresários, eles têm as suas lojas, mas quem paga aluguel aqui, meu caro Zé Neto, está entregando os pontos, está fechando as portas, a CDL ficou de se reunir ainda essa semana, com alguns comerciantes, para tentar conversar com o prefeito Divaldo, para ver se ele flexibiliza o comércio para ser aberto, pelo menos até o meio dia, ou uma hora da tarde, porque os comerciantes não aguentam mais, meu caro Zé Neto. Você sabe dizer quais são os ramos, Claudinho, mais afetados em Itaporanga, dentro dessa crise? Itaporanga é uma cidade que tem um ramo muito forte de confecções, então a maioria são lojas de roupa, meu caro Zé Neto, lojas de roupa, aí eu diria a você que 80% das lojas que fecharam aqui, 80% a 90% são lojas que trabalham com roupas, seja de R$ 12, seja de R$ 15, seja de R$ 38, seja de grife, a verdade é que essas lojas estão morrendo aos poucos aqui no nosso município.